muito bom o foco do nosso workshop o nosso workshop vai focar oito temas então cada tema nós vamos colocar quatro artigos quatro contribuições de especialistas e vão falar sobre as suas experiências para a gente o tema um vão ser os fundamentos da norma e a sua evolução tema dois, experiências de projetos de substrações digitais tema três, simulação de transitório eletromagnético e aplicação nos IEDs tema quatro, ondas viajantes tema cinco, virtual twins os IEDs que a gente pode testar virtual e a tendência da virtualização da proteção a capacitação dos profissionais será o tema seis o tema sete vamos dedicar a redes das substrações e o oito segurança cibernética e outros tópicos de interesse que estão relacionados aí então com esse elenco de trabalhos nós podemos atualizar muitas informações para os nossos colegas que estarão aí tanto passando como recebendo o conhecimento muito bem e esse conhecimento que a gente idealizou o evento ele foi pensado da seguinte forma nós temos dentro da nossa profissão os nossos profissionais aqueles que trabalham com estudo para definir ajustes aqueles que trabalham com a implantação dos ajustes aqueles que trabalham com análise do desempenho aqueles que trabalham em um teste de sistemas convencionais e não convencionais os que se dedicam a comissionamento da proteção e lógicas a manutenção da proteção então esse grupo que está do lado esquerdo com atividades mais teóricas e esse grupo do lado direito com atividade mais prática então nós olhamos para essas atividades e falamos temos que tentar fazer um evento que possa atender a todos os dedicados a proteção e automação e controle hoje envolvido com esses temas nós temos as normas 61850 a norma 61869 que trata da parte de transdutores e sample velho meia junita etc e a norma 62443 que trata da parte de segurança cibernética então nós definimos então que nós poderíamos trabalhar procurando atender a todas essas atividades com temas envolvendo fundamento capacitação SE digitais IEDs virtuais cyber security rede monitoramento e também atender ao grupo mais da linha prática de campo com TW com testes intuís testes com mala distância a redes de monitoramento e a cyber security que está também com um grande destaque hoje na nossa área então o nosso evento ele nasceu a partir dessa análise que nós fizemos muito bem quem serão os nossos palestrantes serão profissionais de destaque no Brasil engenheiros especialistas mestres e doutores que trabalham e estudam os assuntos que estarão palestrando profissionais altruístas que gostam de compartilhar o conhecimento pessoas que participam no CIGRE o CIGRE é o grupo internacional que nós temos uma representação brasileira e pessoas que trabalham em universidades centro de pesquisa fabricante concessionária e grandes empresas que trazem consigo experiência como usuário como fabricante como pesquisadores e consultores também então essas experiências somadas farão parte do nosso trabalho algumas informações para a gente começar o nosso evento durante o webinar nós vamos estar com os microfones dos participantes fechados então qualquer pergunta que vocês vão querer fazer e etc por favor façam no chat e nós vamos ter o Rafael organizando essas perguntas para que a gente possa respondê-las ao final de cada tema cada tema vão ter quatro palestras então ao final das quatro palestras nós vamos dedicar aí cerca de 30 minutos para perguntas e respostas os certificados ao final de cada tema a equipe que controla a sala virtual irá disponibilizar para aqueles que estão na sala um link onde poderão emitir para evidenciar a emissão do certificado daquele daquele tema e haverá durante o evento sorteio de brinde nós vamos sortear alguns cursos da comprove para os participantes muito bem o que eu tinha para falar como preliminar é isso eu vou passar a palavra novamente para o Rafael bom workshop a todos e obrigado para o Rafael Obrigado.